Olá amigos do Rio Grande do Norte, meu nome é Cleiton, eu sou fisioterapeuta, sou especialista nas lesões biomecânicas da coluna vertebral, não só biomecânicas, mas também posturais. Sou da Center Físio, do Centro de Rehabilitação Clínica Cleiton Leite, aqui na cidade de Caicó e quero dizer que todos os sábados nós estaremos participando do Conexão RN pela TV União levando a você uma mensagem de saúde, promovendo saúde não só para você, mas para toda a sua família objetivando levar a você também qualidade de vida, dando dicas, dando informações preciosas falando sobre, por exemplo, a importância da fisioterapia aplicada à área da reumatologia a importância da fisioterapia aplicada à área da ortopedia ou da área de trauma-ortopedia mas também falar para você sobre a importância da fisioterapia aplicada à geriatria, também à pediatria a importância da fisioterapia aplicada na água, ou seja, à hidroterapia para que você possa aprender em casa, por exemplo, a importância do movimento quantas pessoas hoje estão sequeladas sem movimento de membro inferior, de membro superior por falta de uma orientação, por falta de uma dica, aonde você poderia fazer em casa lembrando sempre, jamais esquecendo que fisioterapia é movimento fisioterapia é a arte de curar com as mãos, essas mãos que Deus nos deu e o que recupera a falta de movimento é exatamente o movimento então veja a importância de você participar conosco você pode, inclusive, depois acessar o nosso site você pode acessar o blog de Cardoso Silva sabendo maiores informações você pode acessar o site da clínica, da Centro Físio aonde lá terão vídeos postados com dicas educativas sempre visando levar para você essa mensagem diferenciada essa mensagem de saúde mostrando uma fisioterapia com atendimento holístico também uma fisioterapia com atendimento humanizado levando para você tudo o que você precisa saber de verdade sobre o que é realmente a fisioterapia e todos os recursos que hoje a fisioterapia disponibiliza para ajudar você a ter qualidade de vida não só eu, mas outros profissionais de saúde estarão participando nesse quadro objetivando também apresentar um atendimento holístico um atendimento integral ver o paciente como um todo e ajudar esse paciente como um todo então isso é muito importante essa é a mensagem de saúde que todos os sábados a gente vai estar pedindo permissão a você para que a gente possa adentrar as portas da tua casa e ensinar você a viver mais ensinar você a viver melhor e ensinar você a viver com qualidade de vida meu nome é Cleiton e até o próximo sábado se Deus permitir